Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A equipe do SAMU de TAPES participou nesta quarta-feira de um treinamento para a qualificação e atualização dos profissionais. Realizado periodicamente, o curso visa melhorar as técnicas de atendimento pré-hospitalar e também melhorar o atendimento a vítimas de acidentes e outros traumas que necessitem do serviço de atendimento móvel de urgência. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março, você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março.